A Ásia do Meio Estou meio machucado Parecendo ter 70 anos hoje A igreja aí, ó Filmei A igreja antólica aqui da Vase do Meio Bonito, tipo uma encerra pra acolá, né, ó Ó, aqui tem umas baixas aqui, ó Vai ter tipo uns vinhos cercados pra colar Tem água Vai ter até uma açúdia Ai, eu dei o pano Tá, tá, tá Tá, tá Tchau, tchau. 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 Vamos pegar o asfalto, vamos aqui e cheiramos o pinto. Tchau. 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 Música Vindo ali da Vaso do Meio, agora nós estamos chegando aqui na bairro de Xirampim Eu poderia ter passado, né? Ficava pequeno e estou aqui atrás desse caminhão grande, essa caçamba E a bairro de Xirampim está bem pintadinha e tal, mas aquela coisinha bonita que era aquela aves correndo aí já era, né? Acho que também não escorri para sempre, né? Isso Ainda estão trabalhando ali, ó, embaixo Está ficando bonito, tá não? Tá Aí o outro lado de lá, para quem não conhece, é o lado da água, viu? Tem que ser tomar um banhozinho aí, a água está bem apinhando agora nesse momento Não tem nada de mais aí, não tem tubarão, nem nada O nosso ponto turístico ali dentro da Rádio Vira de Xirampim, que cheira bofim Mais acima da serra ali, em cima da serra E temos aí café e flores Fazendo propaganda de graça mesmo Mas só para mostrar aí para quem está assistindo o canal É uma informação Tomar um cafézinho da manhã aí Oboço, né? Exatamente Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, tá que show aí